Estamos de volta com o nosso Viva Bem. Estão gostando? Pois é, hoje a gente está falando da gente. Eu estou aqui com dois belos homens do meu lado, né? Para que a gente possa tratar deste assunto. Você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br e também nos encontrar lá no Facebook, né? www.facebook.com barra programa Viva Bem. Pois é, e a gente continua então conversando com o psicólogo Arine Zibias e com o médico geriatra Rodolfo Schneider do Hospital São Lucas da PUC. Porque, doutora Arines, me diga o seguinte, a gente viu que a Ieda não tinha uma ansiedade de ser a Miss. Ela mesma diz assim, eu nem esperava, eu nem queria, e aí ela foi Miss Rainha das Piscinas, Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, e ela passa isso para a gente quando ela fala, a surpresa até hoje, como é que ela procurou a Maria Vargas, né? Quer dizer, isso faz, tu achas que esse lado emocional dela tão preparado para ser ela mesma, independente de ser Miss, faz com que ela aceite melhor o envelhecimento? Com que ela diga, eu estou assim, ela não fez plástica, eu estou assim e vou continuar assim. Com certeza. Eu não conhecia a Ieda Jovem, a não ser através das reportagens dos jornais. Eu já conhecia a Ieda Madura e posso dizer que ela é, até hoje, ela é essa pessoa muito bem preparada para a vida, muito bem preparada para os desafios. Ela enfrenta com muito humor, com muita força de vontade todos os desafios que se apresentam para ela. Então, eu acredito que isso é uma característica dela, não é uma característica geral que se encontra nas pessoas. Eu acho a Ieda, bom, ela é lindíssima até hoje também, né? Então, ela é uma mulher muito especial, muito especial mesmo, que ela é linda por fora, por dentro e tem essa característica de enfrentar a vida com essa força interior muito grande dela e com esse compromisso de ser fiel a ela própria. Ela não quer agradar aos outros, ela própria segue a vida dela. Claro. O doutor Anísio fala nessa questão de é bonita por dentro e por fora. Se a gente cuidar do corpo e sendo bonita por dentro, é mais fácil de ficar bonita por fora, né doutor? Claro, e eu estava prestando atenção no que estava sendo dito agora e isso é muito importante, porque as modificações do corpo, elas vão acontecendo ao longo dos anos e essas modificações, elas vão, o ser humano vai se adaptando a essas modificações e claro que ser bonito por fora pode ser um reflexo de ser bonito por dentro. A pessoa se aceitar, a pessoa entender essas modificações, existem algumas predisposições genéticas e isso eventualmente pode se manifestar com alguns hábitos que nós temos ao longo da vida. Por exemplo, se a pessoa tem alguma predisposição genética, se a hipertensa, claro que o cuidado com a alimentação, menos sal na alimentação, cuidar com o peso corporal, isso pode fazer com que uma hipertensão não se manifeste ou se manifeste de uma forma mais leve. Então, essas modificações todas que vão acontecendo, elas podem ser atenuadas também com hábitos saudáveis e hábitos saudáveis significa a pessoa também gostar de si mesma. Ah, isso é um hábito muito saudável, né doutor? Sim, sim, bastante. Gostar da gente mesmo, como a gente é, né? Porque eu sempre digo aqui no programa, a gente só é semelhante, a gente não é igual ao outro, né? E a gente se espelha muito, as mulheres se espelham muito, né? Essa questão de fazer uma plástica em cima da outra, doutor, isso aí está angustiando muito as mulheres? Olha, bastante, bastante. Porque hoje, cada vez mais existem os chamados padrões de beleza, né? Então, parece que todo mundo precisa se enquadrar naquele padrão e quem não está exatamente naquele padrão, ele está fora, né? E não é assim. Então, assim, eu acho que cada um tem que se aceitar como ele veio ao mundo. Claro que as pessoas podem, entre aspas, se melhorar, e eu falo se melhorar principalmente de uma forma de aceitar as coisas, de se cuidar, de ter amor próprio, de ter uma saúde geral equilibrada, né? De ter uma saúde geral equilibrada, de fazer um acompanhamento médico regular e não simplesmente quando eu sinto uma dor ou quando eu sinto alguma coisa diferente que eu vou no médico. Não, ir no médico significa também fazer o acompanhamento regular para ver se está tudo bem, a pressão está bem, a glicose está bem, enfim. E com isso, a pessoa, ela poder usufruir da sua vida de uma forma mais saudável. A gente sempre diz que a gente colhe lá adiante o que a gente plantou ao longo da vida. Então, se a gente planta ao longo da vida hábitos saudáveis, um estilo de vida mais regrado, é claro que a gente vai lá adiante. Quando a gente tiver um pouquinho mais de anos, a gente vai usufruir isso de uma forma mais saudável. Claro, claro. E a sociedade hoje, tu achas que a sociedade hoje, ela impele as mulheres a ficarem mais dentro do padrão de beleza? Gente mais idosa está fazendo realmente, tendo um cuidado maior com a sua aparência? Sim, com certeza. Apesar de terem, assim, consciência de que precisam ter hábitos saudáveis, praticar exercícios, existe toda uma pressão para um determinado padrão de beleza que hoje em dia está associado à magreza. Então, tem muitas mulheres que sofrem se submetendo a regimes ou buscando recursos de lipoaspiração e cirurgias também, mas isso aí é uma pressão muito grande. A mulher, ela precisa, basta ir nas lojas, muitas dizem, não se encontra roupa do meu tamanho, as roupas já são feitas padronagens. 42, 44 no máximo, as mais bonitas. Então, das passarelas, das manequins, a nossa mulher hoje, internacionalmente conhecida como a brasileira mais bonita é a Gisele Bündchen, e a mais rica dessas que estão por aí. Por quê? Graças aos seus atributos físicos. Então, ela tem um padrão de corpo que é aceito internacionalmente e isso se multiplica, E isso angustia as mulheres que não têm esse padrão, angustia demais, né? Há muitas sim, aquelas que já se aprenderam a se gostar de si próprias, com as suas características, com as suas peculiaridades, não se deixam influenciar, mas a pressão é grande. Claro, a pressão é grande, doutor. Então, para ter aquele corpo da Gisele, a gente pode sonhar, mas a gente tem o nosso. Eu digo, foi o único que Deus deu, a gente tem que cuidar é deste, não adianta comissão da Gisele, né? Claro, e eu diria assim, cuidar muito bem. Cuidar muito bem, para ficar meio parecida com ela. A saúde, em termos gerais, assim, se sentir bem é o mais importante. Então, quando a gente coloca a questão da saúde, a saúde faz parte do se sentir bem. E isso dentro daquele conceito mais amplo, que a gente sempre coloca, qualidade de vida, a saúde é um ponto. Mas se sentir bem, a pessoa se aceitar, a pessoa poder conviver socialmente, a pessoa participar de atividades sociais, a pessoa conviver bem com seus semelhantes, é uma atividade importante, é um hábito importante e que, sem dúvida, se reflete de forma positiva na saúde. A gente, muitas vezes, tem aquela questão, não, a saúde é remédio, a saúde é isso. Não, faz parte também, ou pode fazer parte. Mas se a gente tiver hábitos alimentares saudáveis, se a gente tiver atividade física regular, se a gente tiver hábitos, assim, de conviver socialmente, reunir a família, junto com os filhos, junto com os avós, participar de grupos, isso é importante porque isso se reflete também na saúde. Então, ter saúde ou ter, estar bem consigo mesmo, é uma questão ampla e, o mais importante, a pessoa se aceitar a si própria. Claro. E a questão hormonal, doutor, porque às vezes a gente quer se aceitar, a gente está com vontade, a gente tem desejo de se aceitar como a gente é. E aí vem aquele turbilhão, ou falta, a maior parte, lógico, é falta de determinados hormônios. Isso equilibrado nos dá essa plenitude e tranquilidade para sermos nós mesmas? Olha, a questão hormonal é uma questão bastante complexa. Se a gente for... Daria um programa? Daria um programa. Daria um programa. A gente vai dar só uma palhinha, então. A questão hormonal hoje, a questão, citando claramente, hoje a reposição hormonal, a medicina hoje, ela não embasa mais a conduta da reposição. Por uma série de riscos que ela trouxe nas pesquisas, enfim, como o maior risco de eventos cardiovasculares, a questão do próprio câncer. Então, existe uma série de questões hoje que não mais recomendam o uso da reposição hormonal. É claro que a mudança hormonal toda do corpo, ela vai acontecendo ao longo dos anos. Então, vamos pegar exemplos. Por exemplo, o risco de ter alterações da tireoide. Aumenta? Aumenta. Então, o hipotiroidismo, que é uma situação bastante comum, também deixa a pessoa com depressão, alterações de memória, muda a questão do peso corporal. Então, é importante que muitas vezes mudanças no corpo podem não ser só em relação à idade. Ah, perfeito. Mas sim, é importante que outras situações, por exemplo, que não são fisiológicas, ou seja, que são situações de doença, sejam diagnosticadas cedo e também poderem ser tratadas. Ah, claro. Então, a questão hormonal, ela é bastante complexa. Claro que, por um lado, existem hoje, a literatura, ela não embasa mais a reposição, mas se sabem que a falta, por exemplo, do estrógeno na menopausa, é responsável por importantes mudanças. Turgor da pele, principalmente a questão do humor, a questão óssea, a questão da distribuição da gordura, enfim. E claro que isso também faz a diferença para a pessoa poder entender isso e poder se aceitar melhor ou não. Claro, porque aí existe um desequilíbrio. E aí pega a parte psíquica também, claro, é um todo, né? Sim, porque aí, digamos assim, se a pessoa, muitas vezes a gente, quando recebe uma paciente no consultório, tem que pedir exatamente que o médico faça uma bateria de exame para ver se não... Uma depressão que surge, às vezes não adianta querer tratar a depressão em consultório se a depressão é causada por... Falta de uma... Falta do seu AT4, que possa estar faltando na pessoa ali, alguma substância. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Agora, voltando ao caso da Ieda Maria Vargas, que é o nosso case aqui, né? Que começou. Eu só gostaria de lembrar o seguinte, que a Ieda é bonita até hoje. Então, essa questão, ela deve se tratar bastante, deve se cuidar bastante. Ela disse ali, eu quero morrer como eu vim ao mundo, né? Então, ela não está preocupada com plásticas nem nada, está tratando da sua saúde. E eu acho que é um exemplo para outras mulheres que, se tivessem tido alguma doença, que lhe trouxesse algumas limitações, que nem no caso dela, por uma época ela teve algumas limitações, hoje ela está bem, convive muito bem e está ótima. É isso aí. Então, eu acho que é um exemplo. E nós ficamos muito mais ótimos agora que a gente teve toda essa informação, né? Dessas duas áreas que são fundamentais, que estejam em equilíbrio. E a felicidade é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? E agora eu tenho o prazer de poder dar as duas mãos para os meus amigos aqui, para a gente terminar o programa de mãos dadas. Que é assim que a gente termina sempre, porque sozinho a gente é muito pequeno. E assim, de mãos dadas, a força surge de onde a gente menos espera. Obrigada a vocês e viva bem, que a gente merece, né? Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigada, doutor.